Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sim! A parada agora está séria, jovem! Por que está séria? Música de tensão. Harden, põe uma música de tensão agora, tá? Meu querido, pode pôr uma música de tensão. É o seguinte, tem alguns anúncios muito importantes pra fazer. Eu vou explicar o porquê desses anúncios também. E é o seguinte, agora como vocês já puderam perceber, temos um editor... Ah, já venci! Olha aí, as duas estão melhorando, né? Que bom! Esse editor é o Harden, que é meu amigo das antigas. Ele veio se oferecer um tempo atrás pra editar meus vídeos, eu dei uma segurada, mas agora eu achei que é o momento ideal. Então, se você quiser conhecer um pouco do trabalho do Harden, que realmente eu recomendo, eu vou deixar ele colocar uma imagem pra representar ele aqui. Pode ser qualquer coisa, Harden, se represente aqui, assim, ó, bem bonito, bem charmoso. E aí você clica aqui, ou clica no link que vai estar no top da descrição, o Harden vai editar alguns vídeos aqui do canal, não todos, né? Eu posto muita coisa e os outros ainda são minha responsabilidade. Essa evolução aqui no canal é realmente algo que eu vejo como muito positivo, jovens. Por quê? O que acontece, né? Agora eu vou explicar todo o processo, né? Dessa história, ter o Harden lindo aqui editando pra gente. A diferença de você ter um canal no YouTube e você ter um emprego, é que normalmente quando você tem um emprego, você não se preocupa tanto com a empresa. Quando você tem um canal no YouTube, o canal do YouTube se torna a sua empresa, né? Você deixa de ser um funcionário pra se tornar um empresário. Quando você começa o seu canal no YouTube, você vai ser o apresentador, o narrador, você vai fazer a produção, o cameraman aqui, né? Você vai ser o financeiro, você vai ser o RH, você vai ser o presidente, você vai ser tudo. Você vai ser tudo na sua empresa, levando em conta a situação. O canal do YouTube, ele mexe com tudo isso, né? Então, eu assino contratos, eu emito notas fiscais, eu converso com patrocinadores, eu gravo os vídeos, eu edito e tudo mais. Quando as coisas vão chegando no nível, a gente às vezes tem que fazer mais coisas do que necessariamente a gente consegue fazer. Então, por exemplo, agora recentemente tive duas viagens, eu estava em Brasília, depois eu estive no Rio de Janeiro e entre essas duas semanas eu ainda tive uma porrada de coisa. Teve patrocínio, teve evento, tem muita coisa que aconteceu, vocês estão acompanhando aqui minha vida no Snapchat, no Twitter. Aliás, o Snapchat, vou colocar aqui, assim, ó. Rune Harden, mágica, que é o Snapchat que eu sou, pra você mandar aquela fotinha da tela e conseguir, né? Seguir o Caio, participei no WhatsApp, sou, é nóis. Então, é o seguinte, a vida tá realmente corrida. Recentemente tive que diminuir os números dos vídeos do canal pra três por dia, o que eu não gosto oficialmente de fazer, eu gosto da variedade de conteúdo aqui do canal. Sempre prezeio muito por isso e quando eu diminuo vídeos, eu diminuo consequentemente a variedade de vídeos e eu não fiquei feliz. Mas, como eu falei, a porra agora ficou séria, temos um editor muito foda e o Harden vai editar alguns vídeos, como eu falei, não todos. E a gente vai voltar aqui com quatro vídeos todos os dias, 11, 15, 19, 23 horas. Aqui, 23 horas é muito tarde, eu não consigo assistir vídeo às 23 horas. Calma, meu amiguinho, eu sei, você assiste no dia seguinte, né? Não tem problema nenhum, normalmente as vídeos não são tão longos assim, não sei, alguns gameplays, mas enfim, assim eu posso voltar à variedade. Isso, aliás, o fato de eu diminuir os vídeos é porque realmente eu não tava dando conta de produzir quatro vídeos, três vídeos me aliviou bastante na rotina, mas agora eu posso voltar. Isso foi ruim porque eu acabei parando algumas séries no meio, algumas coisas do tipo que provavelmente eu não vou voltar por causa dessa redução dos vídeos, tá? Eu peço desculpas a vocês, realmente é quando as coisas fogem do controle, mas enfim, e eu gosto de falar essas coisas pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas, ah, querem ser youtuber, meu sonho é ser youtuber, tem muitos que me seguem, que são canais pequenos, eu sei que, de certa maneira, eu virei uma referência pra canais menores. É muito legal, às vezes eu encontro caras que já são muito maiores do que eu e é só, mano, assistir o seu canal, você me inspirou nisso, atleta de esportes, muita gente acaba sempre caindo aqui no canal e me seguindo frequentemente. E eu acho que essas dicas que eu dou, esses comentários, essa conversa, esse pato-papo, ele ajuda muito vocês a entenderem muito como funciona esse mundo, pra caso vocês queiram entrar nele. Enfim, o YouTube, como vocês sabem, é minha fonte de renda, né? E algumas pessoas até usam a palavra, eu aprego, mas eu vou usar a fonte de renda aqui. Então, eu acho que tem horas que a gente sempre foi assim, sempre eu peguei essa parte da renda e eu investi no próprio canal. Então eu pego a renda e eu invisto aqui, seja comprando uma câmera legal, um microfone bacana, e aí o editor entra nessa, né? O editor, ele vai pegar os vídeos. Eu já conversei com o Harden, aliás, eu escolhi o Harden porque eu confio muito no trabalho dele e eu gosto muito do jeito que ele faz e o que eu pedi pra ele, como ele conhece o meu trabalho, é pra manter o mesmo ritmo, é pra manter a mesma pegada dos vídeos, sabe? Mas adicionar um a mais, deixar o vídeo mais legal, tá? Então os vídeos vão ter o mesmo foco, o Rainbow Six Siege ainda é competitivo, os logs ainda tem essa pegada ao mesmo tempo dinâmica, editada, mas também nunca perdendo muito esse negócio que eu curto de sentir próximo da gente, sabe? Então o Harden tá aí realmente pra começar com um pouco o que seria a minha equipe de trabalho. Hoje eu tenho, por exemplo, pessoas que cuidam da minha gestão de eventos, tem pessoas que cuidam de patrocínio, tem pessoas que cuidam, enfim, desse tipo de coisa e a ideia é exatamente essa, eu consegui passar esse trampo pra algumas pessoas e essas pessoas conseguirem me ajudar a trazer o melhor conteúdo pra vocês. No final das contas, tudo resume a isso, a trazer pra vocês o melhor conteúdo. Então conheço um canal do Harden e muitas coisas bacanas estão vindo por aí. Eu acho que tá real, não, eu sempre falo isso, mas agora o canal vai dar uma tranquilizada, sabe? Minha rotina vai alinhar um pouquinho mais, não tem tanta evento, não tem tanta reunião. Então eu acho que pelo menos no próximo mês aí vai ser um pouquinho mais tranquilo. Realmente com muito foco no conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, de mais essa novidade. Se você gostou, deixe seu joinha. Eu espero vocês na próxima. Quatro vídeos ou mais todos. Não, mentira, quatro vídeos ou mais não. Quatro vídeos. Talvez às vezes mais, talvez às vezes menos. Mais quatro vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijinho na bondinha de vocês, depiladinha ali. A nada ali à direita, né? Que é aquela que não tem pelinho e tá escrito, a te faria dois milhão. É nóis! Opa, quem dera. Pra lá, tá. Fui.